Aqui, gente, pra essa receita a gente vai usar dois maracujás, vamos usar uma caixa de creme de leite condensado e duas colheres de creme de leite e também vamos precisar de um pouquinho de manteiga, só mesmo pra... Assim, igual como a gente vai fazer o brigadeiro, a gente põe um pouco de manteiga pra não ficar grudando no fundo, então eu já vou pôr aqui a manteiga na panela e aqui, gente, vamos bater o maracujá, a gente vai bater esse maracujá sem água, tá? Só o maracujá mesmo. Olha, gente, agora eu vou bater, tá bom? Bem batidinha, até triturar bem aqui esses caroços aqui, já venho aqui com vocês. Olha aqui, gente, já bati, olha. Aí, se você quiser passar na peneira pra tirar os caroços, né, que bateu, pode passar. E aqui, gente, eu não vou passar, eu gosto de deixar com esses carocinhos mesmo. Fica assim, crocante, sabe? Aí eu vou deixar, mas se quiser, pode passar na peneira. Agora aqui, gente, vamos adicionar uma caixa de leite condensado. Aqui, o leite condensado. Agora aqui, gente, eu vou levar isso aqui no fogo, até engrossar isso aqui, tá? Igual como a gente vai fazer o brigadeiro normal mesmo. A gente mexe, mexe, até ele engrossar e começar a desprender do fundo da panela. Olha, gente, a gente vai mexendo, mexendo, até ele reduzindo um pouco, tá? Quando a gente coloca pra ferver, gente, ele parece que fica assim, meio aguado, sabe, olha? Aí, a gente fica mexendo, até ele dar uma reduzida. E aí, que ele vai dar uma firmada também. Olha, ele já tá quase no ponto, tá vendo? Como já tá, assim, querendo, assim, desprendendo, né, do fundo da panela. Ele não fica, assim, tão consistente quanto o chocolate. Mas aí, você continua mexendo, até ele dar uma reduzida, pra não ficar muito líquido, tá bom? Olha aqui, gente, já vou apagar o fogo, já tá querendo pregar, né, queimar o fundo. Então, ele reduziu, tá vendo? Aquele líquido. A gente mexe, gente, até ele reduzir totalmente, ficar mais pastoso, tá? Ó, tá vendo que ele deu uma engrossada? Agora, a gente vai apagar aqui o fogo. Agora, aqui, gente, eu venho com duas colheres, olha, de creme de leite. Só duas colheres, tá? Pra essa quantidade de maracujá. Aí, vamos dar uma mexida aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, olha. A casca do maracujá, eu lavo bem lavadinha, fervo e tomo chá. Ah, é muito bom pra acalmar, né, pra ficar calma. Muito bom pra tranquilizar. Você que sofre de ansiedade, tá um pouco agitado, toma um chazinho de casca de maracujá. Aqui, gente, olha, eu untei um prato com manteiga. Agora, vamos colocar aqui, ó. Gente, ele ficou meio escurinho, assim, mas você pode, como eu falei, você pode passar na peneira e fazer sem esses grãozinhos, sabe? Esse caroço. Eu gosto de deixar com esses carocinhos, gente, que a gente morde, fica crocante. Ó, agora a gente vai deixar esfriar isso aqui, tá bom? Pra gente poder enrolar. Vou deixar dar uma esfriada, depois eu vou levar na geladeira. Gente, olha aqui, firmou já, tá? As minhas até passaram uma colher por aqui pra comer. Aí, olha, gente, eu passei um pouco de manteiga aqui na mão. Aí é só enrolar, fazer igual o brigadeiro mesmo, sabe? Ó, aqui num prato eu coloquei um pouco de açúcar, ele fica assim meio azedinho, então não vai ficar muito doce. Aí coloca aqui no açúcar, olha. Ó, aí depois que põe no açúcar, se quiser colocar, gente, um cravinho bem aqui, ó, pode pôr. E aí eu vou fazer isso aqui com todos. Ficou pronto, gente? Olha como que fica uma gracinha, gente. Fica bem gostosinho também, pra quem não gosta, assim, de... Brigadeiro muito doce, né? Esse aqui é uma opção boa, porque o maracujá, ele fica assim meio azedinho. Então fica muito bom. Olha aí. Fica muito gostoso, fica bem macio, sabe? E aquele azedinho do maracujá fica uma delícia. Pra quem gosta, eu amo, gente, tudo que é de maracujá. Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês fizerem, depois vocês deixam nos comentários o que vocês acharam. Hum, delícia. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!